Sinistro, sinistro. A gente tem essa vontade logo de jogar a bola dentro do gol, mas não é assim que a gente vai liberar o troféu não. A gente vai subir bem aqui nessa parte e bem aqui a gente tem um chapéu que a gente vai precisar coletar. O chapéu é exatamente no formato de uma bola. Ao pegar esse chapéu, a gente vai no menu para poder equipar o chapéu e aí assim a gente vai conseguir ganhar o troféu. Então está aí, ele é o segundo, no formato de uma bola, é só colocar na cabeça e aí sim a gente parte para dentro do gol e passando por dentro do gol a gente libera esse troféu super raro do jogo. Então está aí a dica, rápido, direto ao ponto. Se foi útil para você, agradeço muito se deixar aquele like bacana e se for novo por aqui, agradeço se fizer a sua inscrição aqui no canal. Além de dicas, trago notícias e gameplays, tudo do universo gamer, no mais eu deixo aquele desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu!